make yo here got the Band Qual idéia cala idéia Fica quento na plateia Qual idéia quadra idéia Dez uma até sinta e meia Qual idéia qual idéia Fica quento na plateia Qual idéia qual idéia Dez uma até sinta e meia Qual idéia qual idéia Tem caqueito na plateia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia 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 Te pondo em cima de vocês Na plateia eu te fumo bem Isso é guerra, vem bala também São tantas garrafas que perdem as ideias Enxerguei em cara como os joselevas Estou a ser injusto, esse é meu cartucho Pergunto ao xuxo se não foi a bruxa que disse que eu sou bruxo Bruxo, bruxo de flor São tantas batalhas mas não sou do prenda Com prenda que faço, desfaço mais fácil O time a like com essa força tem cagado Vou falar do fulano Que é Geraro, tio e o jose Ousado com sexo, não vim na beca A tropa se limita de muito bangelo Veja se fizemos jose, não é grego Agora tisionero que nem o gelo Qual é a ideia, qual é a ideia Fica quente na plateia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia Fica quente na plateia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia Qual é a ideia, qual é a ideia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia Maravilha com essas damas dele Papo renda com esses putos Borracho fica calmo Nigga queima a trofia Dedos do drogão O vírus é finita Queima, queima, trofia Tantas damas nesse boda Olha aquela tipo Lady Sofia Baselos da tropa Posada com o docas Ai no vipus É na sua cria Já nem drogo Já nem drogo Esses putos eu sufoco Cabeça é louca Estou bem óculos Mato todo isso não rondo 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 Qual é a ideia, qual é a ideia Fica quente na plateia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia Fica quente na plateia Qual é a ideia, qual é a ideia Dez uma até cinco e meia Qual é a ideia, qual é a ideia Qual é a ideia, qual é a ideia Qual é a ideia, qual é a ideia Qual é a ideia, qual é a ideia